Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. O sistema aqui do prédio que eu trabalho, que lê a placa do carro, não está funcionando, estão abrindo manualmente. Eu não consegui nem logar nos meus computadores. Bom, nos Estados Unidos, o serviço de emergência 911 ficou fora do ar. Trens estão parados, mão do afora. Na Alemanha, até cirurgias tiveram que ser canceladas em alguns hospitais. Bancos de Israel até a África do Sul enfrentando problemas. Um caos mundial completo. Mas as bolsas lá nos Estados Unidos estão rondando zero a zero. Na Microsoft, cai 3%. Ações de defesa cibernética, cai mais de 15%. Na Europa, não. Na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,5%. Agora, o índice do dólar, o DXY, está subindo um pouquinho. 0,15%, 0,2%, 0,1%, 0,2%. Com essas incertezas, mas também porque já se dá praticamente como certo que o presidente Joe Biden vai desistir da corrida à Casa Branca. Deve sair da disputa presidencial até segunda-feira. O petróleo está no zero a zero, o minério de ferro caiu um pouquinho, 0,2%. Por aqui, hoje, é vencimento de opções da nossa querida B3. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de 15 bilhões no orçamento para cumprir o arcabouço fiscal. E a privatização da Sabesp foi um sucesso absoluto. Estrondoso, foi a maior demanda por uma oferta pública da história do Brasil. 187 bilhões de reais. É touro de ouro. Parabéns, governador Tarcísio. Eu sou Pablo, bons negócios. Ai, tourinho! Ai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.